Olá, em nosso espaço de moda hoje trazemos mais do que moda, trazemos responsabilidade social, trazemos novidades aqui da Vila Jet. Vamos conversar com o Mário mais uma vez e saber quais são as novidades da Vila Jet, não só em termos de calçados, modelos, de muita coisa bacana que a gente vê aqui, mas também especialmente das novidades relativas à valorização da nossa mão de obra local, valorização das pessoas e do seu trabalho, não é Mário? Tudo bom? Tudo bom, bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Então, conta para nós aí o que está rolando de novidades na Vila Jet, dos projetos, das novidades nos calçados, nos tecidos, enfim, materiais, que a cada ano vem inovando, não deixando de lado a tradição dos que deram origem à Vila Jet. Sim, isso, a gente tem já um perfil de produto de moda sustentável, não é? A gente trabalha com as zonas recicladas, que é um novo consumidor que ele deseja adquirir um produto de moda e casual, mas que tenha algum conceito por trás, não é? Que hoje é um novo mercado, uma nova tendência, um novo olhar, que é a moda com propósito, não é? Então, a Vila Jet já há anos vem trabalhando nesse sentido e na feira a gente está com a lona reciclada, que já era o nosso carro-chefe, outros materiais alternativos, com as bolsas, a gente tem buscado esses materiais. E também, além da jovialidade, do conforto, dos calçados despojados que a gente sempre tem aí, não é? Na Vila Jet, nós queremos falar um pouquinho aí desta valorização das pessoas, porque vocês estão, assim, mostrando quem faz a Vila Jet, quem atua nesse mercado e aquelas coisas que a gente já sabe também, não é? Que é um projeto super bacana, mas que agora aí está mostrando para o público quem está por trás dessa produção toda, não é? É, isso. A Vila Jet, ela tem se envolvido no movimento que vai acontecer agora a final do mês, que é o Fashion Revolution, é um movimento internacional que busca entender aonde é feito o processo de fabricação, não é? Então, é um movimento de quem faz meus tênis, ou quem faz minhas roupas, ou quem faz minhas bolsas, para que possa valorizar, entender, até mesmo questionar o impacto da moda no processo de fabricação, no meio ambiente e na sociedade. Então, esse movimento Fashion Revolution, ele está despertando, ele produz esse questionamento, essa busca de perguntas, não é? E a Vila Jet, esse ano, ela está se envolvendo, se envolvendo, e os clientes que vêm aqui, ou os novos, ou os antigos já, a gente tem apresentado esse movimento para eles e eles têm participado, eles também querem saber, e questionam, e perguntam. E não podia ser diferente nós, aqui no nosso Vale dos Sinos, não é? Novo Hamburgo tem um DNA de décadas de calçado, não é? E que até então era para exportação, ou então, fábricas grandes, não é? E acaba sendo canudos, onde a gente tem o projeto, tendo microempreendedores, não é? Ou são ex-gerentes, ou são funcionários, ou gerentes, ou até mesmo costureiras que se uniram com seus esposos, suas esposas e montaram ateliêres, ou fábricas pequenas. E a gente tem visto dessa maneira a Vila Jet também, buscando esses pequenos produtores, para ajudá-los também a ir para o mercado de moda, não é? Então, essa é a ideia. Está crescendo cada vez mais, e especialmente, fazendo com que muitas pessoas possam estar inseridas no mercado econômico, valorizando as pessoas, dando oportunidades, e trazendo muita alegria, como nós vimos no outro ano, não é? A valorização aí das senhoras, que fazem as bolsas, olha, era só sorrisos. Mas, Mário, tem também uma novidade aí, não é? Como a tecnologia, a robótica, está influenciando aí, nas tendências também da Vila Jet. Isso. A gente sempre procurou trabalhar a questão da moda, ou dos tênis, e do mercado, como uma marca normal, que é o jogo da concorrência, né? Como qualquer outra marca, a gente também busca isso, tem as dificuldades do mercado, sofre os mesmos, como se diz, interpéries da... Da economia. Da economia, exatamente, né? Mas também a gente tem buscado utilizar o recurso, que é o que fala, que é o que a gente, é o nosso conceito de empreendedorismo social, que é uma marca que tem um impacto social também, né? Não é apenas um marketing, mas é uma maneira de ter um conceito diferente. E a gente está ampliando para o nosso segundo laboratório, a gente já tem um, em parceria com a Prefeitura de Novo Hamburgo, e agora ampliando por conta própria, a gente está buscando recursos próprios, parceiros também, para implantar o segundo laboratório. O que vai ser feito nesse laboratório? A criança, de 7 a 14, ela ficou por 4, 5 anos, num laboratório, com software livre, com algumas limitações que às vezes existem, e ela enjoa, ela quer uma coisa diferente. Então, esse segundo laboratório é para realmente alcançar isso, não é? Trabalhar outras formas e prepará-lo para o mercado digital. E a ideia nossa esse ano é, de alguma forma, implantar robótica. A gente tem alguns amigos parceiros, a gente participou da Mostra Tech, do Instituto, a gente foi convidado, amigos nossos nos convidaram, a gente foi lá mostrar o projeto como inovação social, e lá a gente foi picado, como se diz, né? A gente gostou da ideia e é uma maneira de levar para uma comunidade, que esse é o nosso princípio, educação de qualidade, ou projetos de criatividade, por que não em comunidades, ou em vilas, ou em lugares que talvez não teriam acesso a isso, né? Então, esse ano a gente, talvez para o segundo semestre, quer implantar robótica no segundo laboratório que a gente está estruturando. Então, se você quer conhecer tudo isso, está convidado a ir lá na Vila Jete, em Canudos, né? Está aí o endereço, o contato para você. Se quiser adquirir também muitos e bons calçados aí, despojados, modernos, joviais, Vila Jete, para você. E, antes disso, né? Você pode estar aqui na Feira da Loucura dos Sapatos até o domingo agora, próximo, né? O domingo de Páscoa, onde terá a oportunidade aí, né? De conhecê-los nesse novo espaço aqui no segundo andar da FENAC, né? Estamos aqui no Corredor I, Rua R, é isso? Isso. Então, bem facinho de achar. Isso. Até o ano passado, nós... A Prefeitura de Novo Hamburgo, na gestão antiga, ela apoiava, ela tinha o olhar social e apoiou, por muitos anos, quase seis anos, a Prefeitura e a própria, eu acredito que o Departamento de Responsabilidade Social da FENAC. A FENAC, juntamente com a Prefeitura, até o ano passado, apoiava a Vila Jete, nos dando, de maneira gratuita, o espaço lá embaixo, que era em frente ao elevador. Junto com o projeto de economia solidária, que era uma grande bandeira, né? Do empreendimentos novos que aconteceu em Novo Hamburgo. E a gente viu, assim, ó, eu acho que está na hora a gente também vir, a gente veio para cima, como é que se diz, virar gente grande ou, né, vir para o mercado. Então, a gente adquiriu um espaço próprio e estamos aqui em cima. Mas, não é? Eu sinto que há uma reivindicação aí, né? E nada mais justo. Eu acho que a nossa Prefeitura deveria continuar apoiando, sim, porque é um projeto social muito lindo, a gente está sempre aqui, a gente tem que valorizar quem faz mais pela nossa população, tirando muitos jovens da rua, dando oportunidades de rendimento a muitas pessoas. É um projeto que merece ser olhado bem de perto aí pela nossa administração, tanto da Prefeitura, quanto da FENAC, né? Então, eu creio que é isso, né? Mário, a gente deixa aí esse recado também, mas que bom que vocês estão aí empreendendo cada vez mais e desejamos que tenha muito sucesso. O espaço está muito bonito por aqui, realmente está super bacana. Valeu e parabéns aí, né? Pelo sucesso de sempre e o crescimento merecido que vem por muito trabalho realizado. Não cai assim do céu, não. É muito trabalho, eu sei. E a gente vê esse crescimento aí desse projeto maravilhoso. Então, obrigada por trazer isso pra gente também e até breve, se Deus quiser. Tá bom, muito obrigado pela oportunidade.